Bom, nós fizemos uma reunião agora aqui em Brasília por solicitação minha aqui do Ministério do Meio Ambiente em torno da questão do cenário de abastecimento de água na bacia do Paraíba do Sul, particularmente no Rio Paraíba do Sul, os municípios que captam diretamente no Rio. E foi feito um acordo envolvendo o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, de recursos hídricos e saneamento de São Paulo e Meio Ambiente do Rio e de Minas Gerais, junto com o presidente Ceivar, do Comitê da Bacia. Esse acordo assegura, considerando o período de agosto, setembro, outubro e novembro, assegura novas condições de segurança hídrica para os reservatórios, ou seja, prolongamos o tempo de vida útil dos reservatórios e de abastecimento para as cidades. Quer dizer, o olhar do Ministério do Meio Ambiente da Agência Nacional de Águas diz respeito a assegurar as condições de abastecimento desses municípios. Fizemos um estudo de todos os municípios da bacia, que captam diretamente, e considerando esses cenários que foram colocados pelo Operador Nacional de Sistema e junto com a Agência Nacional de Águas, o acordo compreende três aspectos. Primeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai reduzir a vazão, concordou com a redução da vazão, que a Ana indica, que recomenda como necessária, a partir de 10 de setembro para 160 m3 por segundo, isso hoje são 165 m3 por segundo, ou seja, vem reduzindo desde fevereiro, e vai chegar agora em 10 de setembro a 160 m3 por segundo. O Rio de Janeiro, nesse tempo, junto com São Paulo, que também tem 11 municípios em São Paulo, os governos vão trabalhar as questões operacionais para não ter impacto no abastecimento, assegurar os pontos de captação, assegurar que não terá nenhum problema de abastecimento das cidades que captam direto na calha em função dessa redução. Segundo aspecto é que o reservatório do Jaguari, no Estado de São Paulo, que teve a vazão reduzida para 10 m3 por segundo, volta a operar com 43 m3 por segundo a partir de meia-noite do dia 20 do 8, ou seja, a partir de meia-noite do dia 20 do 8, a resolução da Ana, resolução determina que volte a operar com 43 m3 por segundo, ou seja, sai de 10 e vai para 43. E o reservatório de Paraibuna, que é o reservatório federal, que atende as recomendações que operam, ele é federal e a concessão também é feita, operada pelo operador do nosso sistema, vai entrar com 47 m3 por segundo. Com isso, nós asseguramos em Santa Cecília os 90 m3 por segundo, que hoje são necessários, asseguramos a redução de vazão em função da escassez que se coloca para o Paraíba do Sul no Rio de Janeiro, ou seja, e vamos equilibrar a distribuição de água para não faltar água para ninguém, nem para aqueles que fazem a transposição no Guandu, que é para a cidade do Rio de Janeiro, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, como também aquele braço do Paraíba que segue para a foz do rio, pegando São João da Barra, Campos, aquilo tudo que segue, o rio faz isso aqui, ele capta e o rio Paraíba do Sul segue. Então, com essas medidas, nós admitimos que nós temos as condições de operar, com o cenário de hoje, a segurança hídrica e o abastecimento. Daqui a um mês, daqui a um mês não, a partir dos meados de setembro, nós faremos uma nova reunião, aqui conduzida, condenada pelo Ministério do Ambiente, exatamente atualizando esses cenários e verificando que medidas adicionais nós precisamos fazer para assegurar, se foram necessárias, assegurar o abastecimento. Quer dizer, se tiver maior fluência, chuveira, etc., etc., nós temos condições de ajustar. Se ficar mais seco, nós vamos ajustar de tal maneira que estejam seguradas as condições de abastecimento desses municípios. Essas medidas só vão garantir para o primeiro mês, para um mês? Não, não, as medidas estão tomadas e nós vamos continuar monitorando. Se necessário for, nós seremos mais restritivos para continuar o abastecimento ou não, se tiver mais chuva. Então, é um monitoramento diário que é feito e as decisões, o acompanhamento, as discussões todas serão colocadas, na verdade, a cada 15 dias. Há um monitoramento diário, reuniões de trabalho semanais e essa reunião aqui comigo e, em meados de setembro, volta uma avaliação geral dos estados, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Essas medidas devem assegurar o abastecimento? Essas medidas asseguram o tempo de vida útil, prolongam o tempo de vida dos reservatórios, asseguram o abastecimento, a não ser que você tenha mais seca, tenha mais evapotranspiração, situações críticas que podem acontecer. Sobre os cenários que nós estamos trabalhando, com, inclusive, as reservas técnicas de cenários, considerando que o Operador Nacional do Sistema nos coloque, que a Agência Nacional de Águas nos coloque e os estados confirmam, do ponto de vista dos seus números de abastecimento, com os municípios. Município a município foi investigado. Nós temos, pelo menos, para esse momento, que nós temos que chegar até o início das chuvas, as condições estão asseguradas, tá bom? Muito obrigada, doutor. Desculpe. Vamos lá, gente. Paraibuna hoje está com 80, vai para 47 e Jaguari, que estava com 10, e vai para 43, assegurando 90. É porque é o seguinte, no sistema de distribuição, você chega em Santa Cecília, tem que chegar em 90 para poder verter, depois 165 tem que chegar em 90, para depois ser transposto a 109, 110 para o Rio de Janeiro. Tá? Acho que faltou esse planejamento para o Cantareira? O Cantareira não está ligado a isso, querido. O sistema Cantareira não fala com esse sistema do Paraíba do Sul. O reservatório do Jaguari, do estadual, ele não tem ligação com o sistema Cantareira hoje. Esse é o projeto de transposição que o governador está negociando, veio e propõe, nós estamos negociando a viabilidade disso. Hoje o sistema Jaguari abastece com captação direta, que depende do Jaguari, o município de Santa Isabel, que tem uma vazão de 70 litros por segundo. Tá? Então... O planejamento para o Cantareira? Para o Cantareira? Ah, para o Cantareira? O Cantareira tem os investimentos necessários, eles estão trabalhando e choveu menos. Agora, obviamente, daí a prioridade é discutir a transposição como o governo de São Paulo colocou. Não me cabe dizer aqui, se fizeram isso, aquilo. Eu estou trabalhando com o cenário de escassez, tá? Agora, dizendo que o reservatório de Jaguari, tá? Ele não está conectado hoje ao sistema Cantareira. Tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.